Programa Giro Social, um oferecimento, G-Limp Produtos de Limpeza, Matrix Imagem Digital, Confiante Macroviário, a expressão forte no transporte, Ovo Frito Bar e Restaurante, O Prazer nas Coisas Simples e Casa do Pernil. Giro Social começa agora trazendo um pouco do que foi a nossa semana. Confira a homenagem aos policiais de saque do mês do 7º Batalhão da Polícia Militar do CPI 7. Legenda Adriana Zanotto Terça-feira foi dia de karaokê no bar e restaurante Ovo Frito. Muita diversão, é claro. Música 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 Nem a chuva espantou os amigos de comemorar os aniversários de Luciana Ferrari, Neto Saliola e Cláudia Scaglinacci. Gente, pra lá de animadas, não é mesmo? Música 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 Gostaram Gostaram da nossa semana? Então não perca agora a nossa agenda. Dançar faz bem. Toda sexta-feira no Clube Estrada, sexta nostálgica com música ao vivo. Sempre com uma banda diferente. A partir das 22 horas, o Clube Estrada fica ali na rua Álvaro Soares 208. Também com banda diferente. Também com banda diferente todos os sábados. Baile no Clube dos Casados de Salto. Informações 11, 40, 28, 15, 57. Quem toca dia 14 de abril é a banda Bergson. Música Se a 13 de abril tem jantar beneficente no Parque Maeda em prol da comunidade Santa Bárbara. Um cardápio elaborado para os paladares mais requintados. Informações na paróquia 3202 3011. 14 de abril tem Ipanema para dançar no Ipanema Clube com a banda Paladio. Informações e reservas na secretaria do clube. Jantar na Societar Cultural Italiana de Sorocaba dia 14 no restaurante La Bona. Jantar Gaúcho no dia 14 de abril. Sábado, Fronteira Aberta, Sorocaba. Realiza o baile com jantar gaúcho às 20 horas. O evento traz show de música ao vivo com a banda Os Farrapos. E costela de fogo de chão. Reservas pelo telefone 3388-7438. Dia 15 de abril tem boi no rolete. Em prol da Paz Sorocaba no Monteiro Lobato. R$ 45,00 o convite individual. Informações na Paz Sorocaba. Vamos colaborar? Vamos prestigiar também a 17ª Parmigiana Beneficente? Dia 15 de abril no Rotary Clube Boa Vista Sorocaba. Para maiores informações, fone 981350670. Dia 15, também é dia de prestigiar a 11ª Costela de Chão da Clínica Integral. Interessados? Ligar para 3212-9030. Happy Hour da Catedral. O tradicional Happy Hour Amigos da Catedral acontece no próximo dia 19 de abril, quinta-feira, às 18h30, no Ipanema Clube. Reservas e informações pelo telefone 3233-3233 ou 9975-599-09. No dia 5 de maio, acontece o show Beneficente, uma noite em Buenos Aires, no Monteiro Lobato. Às 21h, a noite, conta com uma apresentação de tango, além de uma atmosfera aconchegante e delicioso jantar. O evento terá sua arrecadação revertida para a casa do menor de Sorocaba. Informações pelo telefone 359-4330. Dia 21, tem Flashback Vicentino no Lar São Vicente de Paulo. Dia 5 de maio, com rodadas extras e muitos brindes, tem o show de prêmios. Vem aí mais um evento Beneficente da AFA, no dia 22 de abril. Adquiram seus convites antecipadamente. Informações através do telefone 1598134-1552. A tradicional noite italiana da creche Maria Clara está chegando. Dia 5 de maio, R$ 75,00 por pessoa. Um refrigerante e sobremesa. Informações 3229-4949. É imperdível. Um recado. Quer ver seu evento anunciado e registrado por nós? Ligue para 991-787929 ou mande um e-mail para Programa GiroSocialTVR, arroba hotmail, ponto com. Agradecimentos do cabelo e maquiagem ao Júnior Ferrari e Gabriel do Espaço Pelipéli. Humberto Silveira dá plato nos presentes e lhe veste. Pois é, o nosso programa chegou ao fim. Nos vemos no próximo Programa GiroSocial na TV Regional, é claro. Beijo. Programa GiroSocial. Um oferecimento. G-Limp Produtos de Limpeza. Matrix Imagem Digital. Confiante Macroviário. A expressão forte no transporte. Ovo frito bar e restaurante. O prazer nas coisas simples. E Casa do Pernil.